Bom, e era maravilhoso poder escolher um modelo, escolher um tecido, a cor e fazer a roupa do jeito que eu imaginava e sair o final de semana, né? Todo mundo encantado, todo final de semana você tem uma roupa nova, diferente, então era muito bom. E é muito bom, até hoje eu costuro as minhas próprias roupas e eu posso fazer o modelo que eu quiser, às vezes eu quero alguma coisa esquisita, diferente, que eu não vou encontrar nas lojas pra comprar, então eu sento, pego o tecido, a máquina e faço ali a roupa do jeito que eu quero.